Olá, boa noite. Acompanhe agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Janeiro registrou o melhor resultado para o mês nos últimos seis anos na geração de vagas de empregos formais, aquelas com carteira assinada. Foram mais de 77 mil oportunidades em todo o país. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. O destaque na geração de empregos em janeiro ficou com os setores da indústria de transformação, com saldo positivo de 49 mil e 500 postos, serviços e agropecuária. O setor da construção civil também se recuperou, com a criação de cerca de 15 mil vagas. São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram os estados que registraram melhores resultados. A modernização da legislação trabalhista já pôde ser identificada nas estatísticas do mercado de trabalho, com saldo positivo na abertura de vagas, nas modalidades de trabalho intermitente e regime de trabalho parcial. Essas modalidades foram regulamentadas com a reforma. Em nota, o ministro em exercício do trabalho, Elton Iomura, afirmou que os dados mostram que as medidas tomadas pelo governo para a recuperação da economia e dos empregos foram acertadas. E ainda sobre o Caged, o presidente Michel Temer disse nas redes sociais que a criação de vagas de emprego é um sinal de que o país está no rumo certo e é um forte indicativo de que a economia está de volta aos trilhos. O presidente afirmou ainda que vai continuar trabalhando para criar mais oportunidades a todos os brasileiros. E em Sorocaba, no interior de São Paulo, o presidente Michel Temer também comentou a retomada do crescimento da economia. Nesse pouco tempo, nós conseguimos na economia isso que todos estão acompanhando. A Bolsa de Valores, por exemplo, que é o maior indicativo de confiança no país, quando nós chegamos, estava em 40 mil pontos. Hoje está em 80, mais de 80 mil pontos a Bolsa de Valores. Vocês viram o PIB do ano passado, deu 1%, mas nós saímos de um PIB negativo de 3,5%, ao qual se soma esse 1%. E agora, com a previsão deste ano, nós vamos a um PIB mais ou menos de 3% ou 3,5%. Agora, quando a gente fala isso, tem que explicar um pouco. O que significa você ter uma inflação que estava em 10,28%, agora está em 2,6%. O que significa ter juros de 14,25% e hoje está em 6,75%. Qual é o significado disso para o povo? Significa que o salário está valorizado, significa que os preços de alimentos caem, porque não tem como aplicar, digamos, critérios inflacionários. Então, eu tive muita sorte da economia. Vocês têm observado? Quando eu falo assim, neste ano nós vamos ter mais ou menos de 3% a 3,5%, senhoras prefeitas e prefeitas, a previsão é que nós temos a abertura neste ano de mais de 3 milhões de postos de trabalho, como tivemos agora, neste último trimestre, Crespo, a abertura de 1,8 milhão de novos postos de trabalho, evidentemente, depois de tirar o país de uma recessão extraordinária. O Supremo Tribunal Federal homologou o acordo entre poupadores e bancos para compensar perdas com planos econômicos. A estimativa é que o pagamento injete 12 bilhões de reais na economia. Com o aval do Supremo Tribunal Federal, poupadores e bancos estão mais próximos de, por fim, a cerca de 1 milhão de ações que tramitam na Justiça, pedindo a correção da poupança durante os planos econômicos da década de 1980 e 1990. A partir de agora, os bancos têm 90 dias para começar a receber os pedidos de adesão ao acordo. Esse processo vai ser feito por meio de uma plataforma digital que deve estar disponível em maio. Tem direito à indenização todos que entraram na Justiça em ações coletivas e individuais. O poupador terá dois anos para decidir se aceita o acordo. É possível, sim, através do diálogo, através do consenso, construir soluções que sejam soluções viáveis, tecnicamente sustentáveis, juridicamente sustentáveis e pacificadoras. As adesões serão feitas por lotes, de acordo com a idade do poupador. Caso o titular da poupança tenha morrido, os herdeiros poderão receber o recurso. Para receber a indenização, será preciso comprovar a existência e o saldo da poupança por meio dos extratos bancários do período ou da declaração do imposto de renda. Para o presidente da Federação Brasileira dos Bancos, todos vão sair ganhando com o fim das disputas judiciais. Traz vantagens para os poupadores, para o judiciário, para o governo e também para os bancos. Eu acredito que para os poupadores, talvez a principal vantagem seja dinheiro na mão mais rápido do que esperar ainda há vários anos a resolução de demandas cujo resultado é incerto e depois a execução dessas sentenças. Ainda sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal de ressarcir os poupadores que tiveram perdas com planos econômicos, o presidente Michel Temer disse nas redes sociais que o governo foi determinante para resolver uma disputa que se arrastava por mais de duas décadas e destacou os bilhões de reais que devem entrar na economia. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Você pode ver e rever as reportagens em nosso canal no YouTube e toda a nossa programação também está em nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, 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 tchau.